Boa noite irmãos, queria agradecer aos irmãos o convite que me foi feito, sempre é muito bom poder estar aqui com vocês, agradecer as orações, nós sabemos que vocês oraram bastante pelo período que nós passamos, algum tempo atrás, então queria agradecer por isso e vamos abrir as escrituras, vamos verificar o que o senhor tem para nós, o Cleiton me pediu para dividir as mensagens, hoje para casais mais velhos, amanhã de manhã nós vamos ter um período com os jovens, amanhã toda, à noite nós vamos ter um período para casais, a ênfase da mensagem é para casais mais jovens e no domingo nós vamos falar sobre papéis, então tem bastante tema, eu estou pedindo para o senhor dar uma direção para ver como é que a gente vai indo e vamos tentar ver até onde o senhor deseja, curva sua cabeça mais uma vez, obrigado pai, porque nós não somos merecedores dos teus cuidados conosco, nós não somos, o senhor é um Deus bom, é um Deus santo, é um Deus amoroso, o senhor tem cuidado de nós, o senhor tem nos fortalecido, o senhor nada tem nos faltado e se nós supomos que alguma coisa nos falta, é nosso engano, é nosso engano e não do senhor, muito obrigado, o senhor é bom conosco, obrigado pelas famílias aqui reunidas, obrigado pelos homens, as mulheres, obrigado pelos jovens, obrigado pelas crianças, senhor, abre os céus amém, deixa eu conhecer um pouquinho como é que é a realidade, quem que está aqui essa noite, quem aqui não é casado levanta a mão, certo, certo, quem aqui tem entre um e dez anos de casado levanta a mão certo, quem aqui tem entre dez e vinte anos de casado, isso, quem tem acima de vinte anos de casado levanta a mão, certo, tem um bom grupo aí, certo, meus irmãos, não precisam abrir por enquanto o que eu vou citar eu vou citar o texto, primeira João, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 14, nos ensina que a carreira cristã é dividida em três etapas, filhinhos, jovens e pais, filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, jovens eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, pais eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, então são três estágios da carreira cristã, daria para a gente dizer que não é muito diferente no casamento, a gente passa também por alguns estágios no casamento, as teorias que estudam as relações humanas, elas tentam fazer essa separação, essa divisão, mas a bíblia, ela é muito simples na forma de fazer, a nossa referência sempre é Cristo, tudo que Jesus viveu é atemporal e acultural, não está inserido nem numa época nem numa cultura, é óbvio que ele estava há dois mil anos atrás, ele estava dentro da cultura judaica, mas para ele ser o filho de Deus e o filho do homem para ele ser o modelo de todas as culturas e de todas as gerações, ele tem que estar acima da cultura e do tempo faz sentido para os irmãos? Então Jesus, ele é a nossa referência em tudo aquilo que nós vimos e olhamos, Jesus, a bíblia descreve que ele tem três idades, a bíblia descreve três momentos da vida dele, do zero aos doze, então o primeiro estágio, se é que eu eu posso misturar tempo cronológico com questão relacional, de desenvolvimento do casamento, eu vou ousar fazer um pouco isso, então de zero a doze Jesus é filhinho, então eu diria que as principais tarefas do casamento precisam ser aprendidas nesse período. Depois nós temos o período de doze a trinta, onde o texto bíblico descreve, lá em Lucas, o texto bíblico vai descrever que Jesus tomou a primeira decisão dele, Jesus ficou em Jerusalém, se o teu filho aos doze anos tomasse a decisão de ficar em outra cidade, o que você faria? qual seria a tua reação? Jesus aos doze anos toma a primeira decisão dele, de muitas decisões, e ele fica até os trinta, então este período de doze a trinta, nós vamos qualificar que é a idade da juventude, e depois de trinta para cima, quando Jesus tem o ministério dele, Jesus tem então um ministério por três anos, três anos e meio, dependendo da perspectiva que você olhar, então nós temos essas três idades da parte do Senhor. O interessante seria estudar isso da perspectiva da nossa carreira cristã, essas três idades, só que nós levaríamos muito tempo, não dá num fim de semana, então seria interessante. O que eu estou fazendo é, eu vou aplicar isso, se a gente for falar sobre filhos, amanhã à noite, ou talvez no domingo, se a gente for falar sobre filhos, eu vou aplicar essas três idades, aí vai ser aplicado, com muita clareza, a gente vê esses três estágios na formação do filho. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos num primeiro momento? Eu queria mostrar isso dentro do casamento. Meus queridos, alguns de nós estamos ficando de cabelo branco, alguns de nós já tem os filhos adultos, alguns de nós deveríamos produzir muito fruto. O texto de João diz que ele limpa para que produza fruto, depois ele limpa para que produza mais fruto, depois ele termina dizendo que ele limpa para que produza muito fruto. Fruto, mais fruto, muito fruto. Na maioridade nossa, do casamento, nós deveríamos ser modelos. Mas eu vou falar com muita propriedade. é triste a realidade dos casamentos de muitos irmãos, muito triste. Assim, coisas básicas não estão lidadas, coisas básicas não estão resolvidas. Então é muito triste de perceber que casais com 20, 30 anos brigam pelo mesmo motivo, que brigaram no segundo, terceiro ano de casamento, que a atitude de alguns homens de indiferença, de afastamento, de falta de oração, de falta de temor, ainda é a mesma. Os irmãos estão entendendo? Então, eu não estou falando nada novo, não quero pesar a mensagem desde o início, de forma alguma. Eu estou apenas dizendo que é triste. As irmãs deveriam ser referência na igreja. A Bíblia ensina no Novo Testamento que é para a mulher ela ser padrão para as mais novas. Então nós deveríamos ter mulheres mais velhas, dóceis, mansas, sábias, caladas, com propriedade, que falam para edificar de um jeito adequado, de um jeito correto, como é próprio de uma mulher sábia. Meus queridos, como falta. E aí a nossa juventude desespera, porque falta referência, falta modelo para eles olharem e falarem, nossa, gostaria de seguir isso daqui. Então falta para nós isso. Eu quero partilhar essa noite. Eu fiquei em dúvida da maneira de fazer. Eu poderia fazer com os irmãos uma lista dos pecados mais comuns dos casais adultos. Eu poderia fazer isso daí e tratar um pouco esses pecados e como resolvê-los. Mas eu optei por fazer uma coisa diferente. Se o senhor der permissão, eu não sei se vai dar para a gente gastar tudo isso. Eu gostaria de olhar as quatro perguntas que Deus faz aos homens na Bíblia. Jesus pergunta muito. Só no livro de Mateus, Jesus faz 96 perguntas. Mas eu gostaria, irmãos, de dar uma olhada em algumas perguntas chaves feitas para os homens. Por que eu vou me concentrar agora à noite para os homens? Alguns estão pensando, ai, sobrou. A mulherada está rindo à toa por dentro. Por que nós vamos nos concentrar aos homens? Porque até onde eu conheço, essas perguntas dessa maneira não são feitas às mulheres. São feitas aos homens. Por algum motivo. às vezes a mulher não tem necessidade, porque ela já sabe a resposta. Pode ser. Às vezes o senhor não vê a necessidade daquilo. Ou, como eu vou colocar para vocês, o homem equilibra o que ocorre em casa. Eu vou dizer uma coisa. uma mulher sábia é uma dádiva. Mas um homem bem resolvido, ele estrutura toda a casa. Um homem, quando ele se propõe a pôr a vida dele em ordem, não tem o que da casa não vai ser tocado. É uma coisa impressionante. Então, o desafio nosso, o assunto é tão sério, mas é tão sério, tão sério, que o texto de Efésios, quando diz, pais, não irriteis os vossos filhos, e vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas criar-vos na disciplina e na admoestação do Senhor, quando o texto bíblico usa isso, aparece para nós a palavra no plural. Mas, meus queridos, há irmãos e há originais que trazem apenas para pai homem. Se eu perguntar para os filhos aqui, quem que irrita mais, o pai ou a mãe? Sabe o que eles vão me responder? A mãe. Por que a mãe irrita mais? Imagina que aqui é o filho. O primeiro elemento que protege o filho numa casa é a mãe, ela é mais próxima. O segundo elemento é o pai. Por proximidade, o acerto do pai, o acerto e erro da mãe tem mais peso que o do pai, porque ela é mais próxima. Então, uma mãe erra três e o filho sente sete. Um pai erra três e o filho vai sentir quatro. Ou três. Se for distante, dois. Porque o filho vai dizer assim, ai, triste. Está longe mesmo. Os irmãos estão entendendo? Então, por que a Bíblia diz que o homem regula a irritação do filho se a mulher provoca mais ele? Porque quem que tem que santificar a mulher? O homem. É uma verdade que tem mulher que não quer ser santa. Tem mulher difícil. Tem mulher complicada. Tenho certeza que não é o caso de contagem. Tenho certeza que não vai ser o caso de contagem. Então, um homem, quando ele é chamado por Deus e determinado por Deus, ele pode pôr todas as coisas em ordem. Imagina um nó do teu filho. Imagina um nó do teu filho. Um homem pode pôr isso em ordem. Ele, santificando a esposa, os dois juntos, agindo com o filho no que é necessário, tudo entra em ordem. Vocês estão me entendendo? Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é respondermos as perguntas que Deus faz aos homens. Porque são perguntas que Ele fará a nós. Então, são perguntas que nós temos que nos posicionar diante do Senhor. Então, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos? Que aqueles irmãos mais velhos, que não vivem um bom casamento, o que é não viver um bom casamento? É não ter boa conversa. É não orarem juntos. É não terem tempo devocional juntos. É brigarem semanalmente. É ter briga velada, de silêncio, de distância. Isso não é bom casamento. Então, quem é assim, mais velho, precisa aprender a se deparar com essas perguntas. Porque é a maneira pela qual Deus vai pondo em ordem a vida da gente. Primeira pergunta que o Senhor faz. Abram, por favor, em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, Vendo a mulher, Pela viração do jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Primeira pergunta. Onde você está? Vamos entender uma coisinha aqui. Gênesis 1 mostra a criação do homem e a mulher juntos. Gênesis 2 detalha a criação deles em separado. Então, em Gênesis 2, a mulher não tinha sido criada e Deus falou para Adão que de toda a árvore do jardim ele podia comer, menos da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão pega essa informação, Eva é criada um tempo depois e Adão transmite para Eva essa informação. Então, a informação de Eva foi recebida por Adão. Nós não temos no relato bíblico Deus comunicando isso para Eva. Então, ele fez o papel dele direitinho. Recebeu o depósito e comunicou esse depósito para Eva. O que a serpente faz? A serpente assedia a Eva. E começa na cabeça de Eva. E Satanás, meus queridos, trabalha com a dúvida. Satanás trabalha com um ponto de interrogação para gerar depois um ponto de exclamação. Satanás começa com a dúvida. É uma coisa impressionante. Os jovens aqui vão entender bem o que eu estou falando, porque você vai ter um monte de dúvida na sua cabeça. O que é natural. Jesus, aos 12 anos, o que ele estava fazendo com os doutores? Mas, interrogando os doutores. Jesus estava cheio de dúvida. Ele precisava esclarecer as coisas com os doutores. Ele era um menino de 12 anos. Deus. Mas que abriu mão de ser Deus. De toda a glória que envolvia isso. Então, ele foi 100% Deus, sem a glória devida da divindade. Então, Jesus é um adolescente normal, que tem necessidade de fazer perguntas. Satanás pega Eva e planta uma dúvida na afirmação que Deus tinha dado. E aí, o coração dela é seduzido pela afirmação de Satanás. Porque Satanás vem e diz, é certo que não morrereis. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser semelhante a ele. Aqui está a natureza do pecado. Amanhã de manhã nós vamos conversar sobre isso com os jovens. Essa natureza do pecado. A vontade de tomarmos decisões próprias. Tá bom. O que acontece? Alguns estudiosos dizem que o verbo usado aqui, Adão estava do lado de Eva. O que ele fez? Não faz nada. Quando ele não faz nada, o que ocorre? Ela toma do fruto, come, dá para ele e ele come. Então, ele não intervém. E o que é mais grave? Ele se sujeita ao engano que ela estava tendo. Meninas, minhas irmãs, queridas irmãs, prestem atenção. Nós, homens, não vamos conseguir discernir a voz de Deus sem a ajuda de vocês. Nós precisamos de vocês para discernir a voz de Deus. A gente precisa de vocês. A prova bíblica, Gênesis, não precisam abrir, capítulo 21. No capítulo 13, Sarai dá agar para Abraão. E o texto bíblico diz, foi Abraão e anuiu o conselho de Sarai. No capítulo 21, Isaac nasceu e ele agora está sendo desmamado e ele é zombado por Ismael. E Sara, agora, transformada de Sarai em Sara, Sara vira e diz assim, chama Abraão e diz, despede essa mulher e seu filho, porque o filho dela não será herdeiro junto com o meu filho. E o texto bíblico diz assim, o Senhor disse a Abraão, faze conforme tudo quanto te disser tua mulher. Naquele momento, quem tinha a voz de Deus no casamento? A mulher. Minhas queridas, vocês vão ter momento que vocês vão trazer a voz de Deus para o casamento. Só que preste atenção. Em Gênesis 3, quando Deus vai trazer a sentença do pecado, Deus vira para Adão e diz assim, visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Minhas queridas, vocês podem trazer uma palavra que traz maldição para a terra. Isso não é pouca coisa. Cabe a nós, homens, discernirmos o que vem e o que não vem do Senhor. Mas cabe a vocês terem uma consagração de tal maneira que vocês falem de forma adequada. Quem aqui fala muito? Levanta a mão. Certo. Quem aqui grita? Levanta a mão. Alguém aqui já quebrou coisa? Levanta a mão. Estou me segurando aqui, viu? Vamos voltar? Os irmãos estão entendendo? Só que quem tem que responder a pergunta? O homem. Onde você está? Presta atenção no que eu vou falar. Esta pergunta está diretamente ligada à questão de pecado. Porque o que Adão havia feito? Ele havia pecado. E o que ele estava fazendo? Fugindo. Dando no pé. Vocês estão me entendendo? Tem homem. Não levanta. Bom, eu pedi para todos levantarem. Eu vou ser injusto. Tem homem aqui que é aficionado por futebol? Levanta a mão. Tem uns assim. Estou quase perguntando para a esposa. E daí? Dá um veredito. Tem irmãos aqui aficionados por pescaria? Não? Tem irmão aqui aficionado por TV? Fica muito tempo na TV? Tem irmão aqui que gasta muito tempo no celular? Queridos, espera. Eu podia continuar. Mas eu não vou pedir para vocês levantarem a mão. Tem irmão aqui que gasta demais e é endividado? Tem irmão aqui que abre pornografia? Tem irmão aqui que tem pecado para confessar e não confessa? Onde estás? Porque o início de tudo é nós respondermos as lutas que nós temos com o pecado. Não adianta. O início de todas as coisas é respondermos a luta que temos com os nossos pecados. Meus queridos, eu tive as minhas lutas. Quando eu confessei no meu casamento, lá pelo sexto ano de casado, eu fiquei casado com a Alessia em quase 34. Lá pelo sexto ano de casado, meu casamento foi outro casamento. Mas foi outro casamento. Depois que eu lidei com os meus pecados. Os irmãos já devem ter ouvido. Mas eu acho que é importante eu colocar. Eu estava em um acampamento. Eu tinha o quê? Vinte e poucos anos. Eu estava em um acampamento de jovens. Mas o acampamento estava lotado. Tinha mais de 220 jovens. Eu estava ministrando. A gente estava em uma unção. Eu estava em um momento muito bom com o Senhor. E aí, meus queridos, eu dormia. Eu estava... A Alessia estava cuidando de uma cabana. E eu estava... Ela estava sendo monitora de uma cabana. E eu estava dormindo com os engradados de refrigerante. E, meus queridos, o Senhor me visitou numa daquelas noites, um pouco antes da mensagem. Muitos jovens foram salvos. O Senhor me visitou e falou, César, pega um papel e uma caneta e começa a anotar. E ali, Ele me revelou os cinco pecados. Você tem problema na área sexual. Nós temos crianças, a barra temos. Você tem problema na área sexual. Nunca tive nada grave, mas eu tinha pecados nessa área. Você tem problema na área financeira. Nunca tive um cobrador na porta da minha casa, mas eu devia, naquele momento, um ano de salário. Você tem problema com mentiras pequenas. Você tem problema de excesso de braveza. E você tem problema de não gastar tempo comigo. Cinco pecados. Escrevi os pecados. O Espírito falou, chegando em casa, eu quero que você fale com a Alessia. Chegamos em casa, era um acampamento de carnaval. Chegamos na terça-feira. Eu falei, amanhã eu falo com ela. E esse amanhã passaram-se um ano e três meses. Vou para um outro acampamento. Dessa vez, eu, o Paulo Bornelli, um irmão chamado Namã, estávamos organizando Namã. E quem estava partilhando era o irmão Alan Macleod, um homem de Deus. Mas um homem de Deus. E ele pegou o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. E ele começou a abrir falando que nós somos despenseiros de Deus. remadores de baixo. Ele explicou essa palavra. Meus queridos, o céu se abriu. E nós fomos visitados naquele acampamento. O que o Espírito Santo falou comigo? Pega um papel e uma caneta. E anota os seus pecados. Você tem pecado na área sexual. Você tem pecado com problema de dinheiro. Você tem pecado com mentira. Você tem pecado com braveza. E você tem pecado por não gastar tempo comigo. Cheguei, era um encontro de meio de semana. Cheguei na quinta-feira. E nós tínhamos reunião à noite de oração. Olhei a Alessi e falei. Depois da reunião, eu falo com ela. Passaram-se mais três meses. Fui para um encontro da minha, da onde eu reunia. Fui para um encontro. Tinha um grupo de londrina tocando que eu nunca tinha visto. O irmão do teclado que estava dirigindo o louvor, parou o louvor no meio do louvor. E falou. Irmãos, tem alguém aqui que o Espírito Santo vem falando alguma coisa com ele e ele vem resistindo. Eu queria que esse irmão viesse à frente para eu orar por ele. Meus irmãos. Eu quis afundar. Ah, quis não. Eu afundei no banco. Porque eu sabia que era comigo. Como já tinha quase dois anos de resistência, o que Deus fez? Me expôs um pouquinho mais. Você quer me servir? Então, se você quer me servir, quer receber um depósito, eu vou te espremer um pouquinho mais. E aí, ele me expôs. Contando essa experiência, uns quatro, cinco anos mais tarde, na igreja, uma irmã que estava sentada atrás de mim nesse dia me procurou, depois que eu contei, e falou assim, César, eu preciso te dizer que eu estava sentado atrás de você. E o Espírito Santo me falou que era você e era para eu orar por você. Cheguei em casa, olhei a Alessia e falei, amanhã eu falo com ela. Fui, no dia seguinte, jantar na casa do meu melhor amigo. É um irmão que até hoje Deus fala com ele a meu respeito. Um irmão que eu tenho profundo respeito, muito carinho. Então, nós nos convertemos juntos. Ele foi uma das pessoas que me evangelizou. Queridos, fui na casa dele. Solano vira para mim e diz assim, César, sonhei com você essa noite. Aí, meu querido, quando você está em culpa, aí me gelou a espinha dorsal. Só que você quer ver? Eu sonhei que eu e você estávamos numa batalha, você morria. Mas, César, o que eu não entendia é que eu via a bala entrando pela sua boca. Cheguei em casa, olhei a Alessia, falei, amanhã eu falo. Gente, eu fui bem casado. Porque ela nunca me jogou isso na cara. Nunca. Passaram-se perto de quatro meses. Aí, um dos meus filhos adoeceu. Aí, eu liguei para o irmão, para o responsável da igreja, para ele vir ungir. Eu falei, irmão, você não vem aqui ungir meu filho? Ele falou assim, César, eu estou o dia inteiro com você na cabeça. Está tudo em ordem? Meus queridos, eu sabia o que era. Chamei a Alessia, ele veio, orou por mim, orou pelos meus filhos, ele saiu, aí eu comecei. Levei três meses para conseguir abrir todos os pecados com ela. Mas, meus queridos, eu e minha casa somos outras pessoas depois desse fato. Porque aí, os meus pecados ficaram escancarados. Leci, eu tenho fraqueza com essas coisas. O que eu vou fazer com isso? Você não vai conseguir avançar, nem por sua casa em ordem. Se desde cedo você não disser quais são os seus pecados. Não é o dela. Sabe o que Adão fez quando Deus questionou? Onde você está? Onde estás? O que ele disse? A mulher que tu me deste. Ele era tão hábil que, numa frase, ele transferiu para duas pessoas. Então, os homens aqui vão ter uma tendência muito simples. Quem que é a culpada? A mulher. E, queridas, naquilo que vocês pecam, vocês são 100% culpadas. O problema não é o pecado de vocês. O problema é que essa pergunta foi feita a um homem. Então, o Senhor está aqui, estabelecendo que nós, homens, temos que responder onde nós estamos. De que jeito nós estamos. Qual é o tamanho da situação que existe dentro de nós. Por que eu me propus a contar esses cinco pecados para os irmãos? Porque, queridos, eu estou cansado de ir para os encontros, cansado no bom sentido, e os irmãos virem me procurando, César, eu tenho a mesma lista. Ô, irmão, então você sabe o caminho. Então, pega o caminho e começa a buscar. Queridos, não chegue agora à noite para a tua esposa, senta aí. Você pode matar ela. Eu tive a ajuda do irmão Paulo Bornelli. Então, eu confessei para a Leci, por exemplo, o primeiro pecado que eu confessei, que era o mais forte dentro de mim. Que era aquelas descompensações sexuais. Leci, eu tenho pensamento com outras mulheres. Ela virou para mim e falou, bom, se você pensa em outras mulheres, você adulterou. Se você adulterou, eu posso me separar. Corri para o Paulo. Ô, Paulo, o que você me arrumou? Não, César, separação é só com relação sexual e lista. Mateus 19, adultério pode se dar na mente e não é motivo para rompimento. Voltei para a Leci. Segunda coisa que ela me falou, bom, se você pensa em outras pessoas, se você não me ama. Aí, aquilo não me caiu bem. Eu falei, não, mas eu amo. Corri para o Paulo. Paulo, e agora? Não, César. Homem pensa em sexo sem amor. É uma bestialidade nossa, mas é uma verdade sobre nós homens. Nós podemos fazer sexo sem amor. A mulher é muito difícil fazer isso. Pode até acontecer, mas nós homens somos assim. Voltei para a Leci. Leio, ó, o Paulo está esclarecendo, é o meu sentimento, a minha mente é descompensada. Meus queridos, eu fui determinando as minhas fraquezas. E é tão interessante como que a Bíblia é única. Lá nos filhinhos de 1ª João, nos três estágios da carreira cristã, lá nos filhinhos diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados... Qual é a primeira coisa? Na primeira etapa da carreira cristã que a gente faz, a gente identifica os pecados. Quais são os seus pecados? Quais são os pecados da sua mãe e do seu pai? Porque a Bíblia ensina que o pecado é repetido até a 3ª e 4ª geração. Não estou entrando aqui nessa coisa insana que o pessoal diz aí de maldição hereditária, não estou entrando nisso, de que há um espírito maligno perseguindo uma casa, e se eu não confessar o pecado do meu avô, isso nunca vai ser liberto, esquece isso. Isso não existe nas Escrituras. Pecado é repetido por comportamento. A minha mãe grita, eu grito. O meu pai é ausente, eu sou ausente. Minha família não lidava com a verdade, eu não lido com a verdade. Pecado é repetido por aprendizado. Por que você nasce pecador? Mas por que o pecado dentro de você trilhou um caminho ou outro? Está diretamente ligado ao ambiente de onde a gente vem. Os pecados familiares. Como eu disse para os irmãos, eu fui muito bem casado. Porque a Alessi, as crianças eram bem pequenas. Ela virou para mim e falou, César, eu acho que nós temos que identificar os pecados das nossas famílias. Para que eles não repitam em nós, nem nos nossos filhos. Tem filho que passou a terceira e quarta geração. De um certo pecado. Então a gente identifica. Então a ideia aqui é, homem, você tem que responder esta pergunta. Onde você está? Queridos, por que Deus pergunta? Se ele sabe tudo. Jesus vira para um aleijado e diz, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu ande. Por que Jesus pergunta coisa óbvia? Por que Deus pergunta coisa óbvia? Deus sabe. O problema, queridos, é que nós não sabemos. E se sabemos, estamos fugindo dessa realidade. Então o que nós temos que fazer? Ter a coragem de identificar os nossos pecados. Eu fiz uma coisa com os jovens de Joinville, algumas semanas atrás, duas, três semanas atrás. Nós estudamos os filhinhos. Era um encontro de jovens. Nós estudamos os filhinhos. O que eu fiz? Eu abri as listas de pecado. E presenteei cada um com uma lista de pecado. Tinha um sim, um não e um talvez. E cada um ia assinalando. Não, isso eu tenho. Isso eu não tenho. Isso talvez eu tenha. Você precisa, homem, ter a coragem de lidar com os seus pecados. Quando o pecado não é aberto, ele não é resolvido. Não há chance de ter cura ou libertação do pecado. Não há chance de ter nem cura, usando a terminologia que a Bíblia usa. Não há chance de ter nem cura, nem libertação do pecado. Confessar, pois, as vossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para serdes curados. A cura vem pela confissão com oração. Procure um justo. Procure um irmão que naquela área é bem resolvido. A segunda área que eu confessei para a Alessi foi dívida. Foi dinheiro. Meus irmãos, eu devia um ano de salário. Eu devia em dinheiro de hoje cerca de 150 mil reais. A Alessi virou para mim como uma mulher de Deus e falou, César, o que a Bíblia ensina e o que você prega sobre dívida? Aí eu falei que quando a gente deve, a gente vende tudo o que tem e paga a dívida. Nós temos o que vender? Temos. Então vamos vender? Vendemos tudo. Ficou eu, ela e as crianças. Não precisou vender nenhum rim, nada. Vendemos tudo. Começamos tudo de novo. Vendemos o apartamento. Vendemos o carro. Quitamos a dívida. Eu ouvi, no momento que eu confessei para ela, eu ouvi ela dizer assim para mim. Eu preciso te dizer que eu não confio em você nesta área. E eu, dentro de mim, eu fiz a seguinte determinação. Irmão, o Senhor vai me trabalhar de tal maneira que ela vai voltar a confiar. Dois anos depois, ela virou e falou para mim, César, eu preciso dizer que eu voltei a confiar em você nesta área. Meus irmãos, nunca mais tive problema. Nunca mais. Chamei um irmão, um missionário norte-americano. Sabe como é que norte-americano faz orçamento? Eles fazem por ano. Ele sentou comigo um ano, toda semana. E aí ele me ensinou a fazer o orçamento e gastar o dinheiro. Ele foi tão esperto que, como eu tinha uma das minhas confissões, era mentira. O que ele fazia? De vez em quando eu chegava em casa, estava ele tomando café com a Alessi. Porque ele falou assim, você mentiu para ela. Então, eu preciso confirmar que o que você está dizendo para mim constitui a verdade. Meus queridos, eu fui pastoreado nesta área por esse irmão. Meus queridos, eu tenho certeza absoluta que há dúzias de irmãos aqui que conseguem ser organizados com o seu dinheiro. Assim como há dúzias de irmãos aqui que estão em dívida. E aí? Aí? Que homem aqui que é irritado? Levanta a mão. Um dos grandes motivos de irritação é aperto financeiro. Aparece de que jeito? Com irritação. Na hora que você espreme, qual é o problema? O problema é que está endividado. Então, você precisa dar nome. O assunto é tão sério, queridos. O assunto de dinheiro, segundo uma instituição norte-americana, O assunto de dinheiro é tão sério nas escrituras, é tão sério que ocupa cerca de 25% dos versículos bíblicos. Eu nunca li com essa ótica. Mas eles dizem, é uma instituição que estuda apenas a área financeira na Bíblia para ajudar os irmãos. Eles têm um curso chamado CRAW. Alguns aqui talvez já fizeram. O assunto é tão sério que a Bíblia diz, em provérbios, que aquele que deve é escravo de quem emprestou. Então, a tua mente não desliga da conta. Não desliga da conta. Como é que você vai perceber a tua esposa? Não vai perceber nunca. Como é que você vai estar atento com os teus filhos? Não vai estar atento nunca. Alguns de nós estamos numa vida adulta, sem termos isso tratado. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer? Então, você precisa, com urgência, ter uma determinação. Eu vou resolver isto daqui. Quando a Alessi morreu, alguns dias depois, o Senhor falou comigo. A mãe da Alessi tinha 95 anos quando ela faleceu. Quatro meses depois, ela perdeu um segundo filho. Levantou à noite esse filho, foi tomar água, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, veio a óbito. Tomando água à noite. Deus, quando quer recolher, Deus é fácil. Ele forma, não falta para ele. Aí Deus falou comigo, e falou assim, eu quero que você prepare a dona Suzana para a partida dela. A mãe falou com toda a clareza do mundo. O primeiro pensamento que passou na minha cabeça, Eclesiastes 12,1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles prazer. Senhor, eu preguei que velho muda com dificuldade. Mas o Senhor está pedindo para eu prepará-la para a partida dela, então eu vou fazer isso. Chamei meus filhos, falei o que Deus tinha falado, chamei as irmãs da Alessia, as filhas dela, comuniquei para elas, aluguei uma casa, a uma quadra da minha casa, uma quadra e meia, e nós, ela veio, ela aceitou, depois veio resistindo. Imagina uma mulher determinada e dura. 50 anos de carreira cristã. foi criada no evangelho, fez um casamento em julgo desigual, se afastou do Senhor, no casamento no julgo desigual, e voltou muitos anos mais tarde. Nesse afastamento, minha sogra tocava acordeon. Uma coisa mais linda. Uma velhinha de 90 anos na igreja, tocando acordeon. Uma coisa linda. só que quando ela se desviou, ela era chamada pelo pessoal para tocar em baile. E ela foi. E nos bailes, ela se viciou em álcool. Ela foi alcoólatra. Quando ela veio, então, aluguei a casa, começamos a reunir todo domingo de manhã. Estava na pandemia ainda. Começamos a reunir todo domingo de manhã. e eu, Senhor, o que eu faço? Então, o que eu fiz? Onde estás? Vamos identificar os pecados dela? Ela tinha uma irmã que morava com ela antes e ela maltratava muito essa irmã. Com duas semanas de reunião, ela parou a reunião. Nós reunimos só em família. Ela parou e falou, César, Deus está falando comigo que eu preciso ir até a Ica e pedir perdão para ela. porque eu a maltratei. Ela nunca elogiou os filhos, ela passou a elogiar. Ela não aceitava cuidado de ninguém, passou a aceitar. Ela tinha uma crítica excessiva, parou de ter. Ela bebia, parou de beber. Ela bebia pouco, na casa da irmã que ainda bebia. nunca mais bebeu. Ela fumava. Ela fumava. A ciência diz que o cérebro tem uma enzima que absorve mais a nicotina, o cérebro da mulher. Por isso que, para a mulher deixar o cigarro é muito mais difícil. Ela fumava. Deus a visitou e ela parou de fumar. só que ela tinha medo da morte. Ela tinha medo da morte. Foi a última coisa que o senhor a visitou. Ela acordou um dia, chamou a filha mais velha e contou um sonho. Olha, eu sonhei que eu estava no meu velório. mas eu não deixava vocês me vestirem. Eu pedia tal roupa, que foi a roupa que ela foi sepultada, e pedia um chale que a Lecí tinha me dado e colocava esse chale. E eu não entendi o sonho. O que é o sonho? E a minha cunhada não soube interpretar. Aí, a minha sogra à noite, eu ia lá duas, três vezes por dia, a minha sogra à noite, César, eu tive tal sonho. O que significa? Eu falei, D. Susana, a senhora não entendeu. A Bíblia ensina que as nossas obras são os atos de justiça nosso Apocalipse. Quando a senhora pede para vestir a roupa, é que a senhora está pronta para a morte. Ficou quietinha. Sabia que tinha entrado. Final de semana seguinte, ela sonha o mesmo sonho? O mesmo. Me chamou. César, tive o mesmo sonho. O que significa? Falei, D. Susana, dois na Bíblia é sinal de urgência. Lembra quando José interpretou o sonho de Faraó? O sonho é dúplice porque Deus se apressa em fazê-lo. Meus queridos, nunca mais. Conversamos sobre a eternidade, conversamos sobre a neta dela que tinha partido, aquela filha sobrinha, conversamos sobre a morte da Alessi, conversamos sobre a morte do filho dela, de como Deus havia preparado o coração dela, conversamos sobre a beleza da eternidade, a beleza do nosso Senhor, de quem nós nunca vimos, mas que nós estaremos com os nossos e com o bendito Senhor nosso. Meus queridos, ela morreu dormindo. E aí Deus falou comigo. Porque com todas essas mortes, às vezes fica difícil se recompor. Deus falou comigo. Eu quero que você prepare irmãos para o encontro deles com o Senhor. E eu saí renovado, entendendo que não há idade, não existe idade que possa deter um joelho toprado, um coração vergado, uma confissão santa e bendita. Não há joelho, meus queridos, não há impedimento que não façam o joelho desse ser santo, ser abençoado, não importa a tua idade. Você precisa responder onde estás. Você está conseguindo entender? E com essa resposta, tudo será diferente, porque ele prometeu que seria assim. Tudo precisa começar com arrependimento. Os irmãos me permitem colocar os testemunhos, me perdoem, colocar os testemunhos que eu estou colocando, eu não estou colocando para trazer atenção para mim e acho que não estou fazendo, estou levantando um senhor aqui, eu estou contando os testemunhos para mostrar para os irmãos que existem irmãos que alcançam essa vida. E você tem que tomar uma decisão, você precisa, homem, homem, você precisa tomar uma decisão, eu vou ou não lidar bem com os meus pecados, eu vou ou não começar a admiti-los. Os irmãos estão entendendo? Tem uma hora que eu estou falando, então, é que se eu entrar na segunda vai mais uma hora. eu quero fazer uma coisa, curva a sua cabeça, antes de nós continuarmos. Todos nós com respeito uns aos outros. E eu queria falar apenas, curva a sua cabeça, fecha seu olho, e eu queria falar apenas com os homens, aqueles que têm o desejo de santificarem as suas vidas. Eu vou pedir que vocês coloquem de pé, porque eu quero orar por você. Amém, 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 louvado seja o nome do Senhor. Continua com a tua cabeça abaixo, amém, 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 Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia por amor ao teu bendito nome, tem misericórdia de nós, Senhor, levanta esses homens, Espírito Santo de Deus, ajuda eles a darem nome para os seus pecados, traz as pessoas certas para eles confessarem, visita eles, põe em ordem a casa deles, em nome de Jesus, Senhor, levanta homens de Deus nessa congregação, Senhor, homens limpos e santificados, para que suas casas estejam bem, faz isso, nós clamamos, Senhor, para que o teu bom nome seja glorificado, nós oramos, em nome de Jesus, amém, pode sentar, vou tentar fazer de forma bem rápida, a segunda pergunta, porque aí amanhã nós vamos fazer a terceira, amanhã nós vamos ter que gastar um tempo um pouquinho maior, para a gente conseguir fazer a terceira pergunta, que o Senhor faz, né, a segunda, o Senhor faz a quem? ele faz agora um homem de Deus, e dessa vez o Senhor não pergunta uma vez, ele pergunta duas vezes, dois é o que? Sinal de urgência, abram em primeira reis, capítulo 19, eu vou precisar ler alguns textos, alguns versículos para os irmãos, para a gente compreender, versículo 1, então Elias tinha acabado de fazer aquele altar, vamos lembrar, quando Elias aparece no capítulo 18, no último versículo do capítulo 17, o texto bíblico diz assim, que El levantou os muros de Jericó, ele morreu seu primogênito, e quando ele colocou as portas de Jericó, lhe morreu o seu mais novo, então um milagre havia acontecido, Josué, muitos anos antes, quando Josué destruiu pelo poder de Deus, Jericó, as muralhas caíram, Josué fez uma profecia, quem edificar estes muros, o seu filho primogênito vai morrer, e quando lhe colocar as portas, o seu mais novo vai morrer, e meus queridos, nesse sinal milagroso, Elias se levanta, e Elias se levanta, Elias não tem origem, a gente não sabe a origem exata dele, a gente sabe que ele era um tesbita, mas a gente não sabe nada, muito, além disso daí, dele, ele se levanta com poder, e ele diz assim, fora da minha palavra, não vai chover, por que que Elias fala isso? Porque nas profecias de Deuteronômio, o texto bíblico diz que quando o povo fosse para a idolatria, Deus fecharia os céus, Elias conhecia a palavra, ele era um profundo e íntimo conhecedor da palavra, e aí, meus queridos, o céu fecha, três anos e meio sem chover, ele vai para um ribeiro e ali no ribeiro um corvo alimenta ele, pensem comigo, corvo leva comida ou rouba comida? Por que que Deus usou essa figura para falar com Elias? Por que que Deus usou a figura do corvo para falar com Elias? Porque Deus está dizendo para Elias, Elias, assim como eu vou transformar este corvo, eu vou transformar a tua natureza. Quando Deus usa animais nas escrituras, ele usa para mostrar alguma coisa para nós. Quando Davi usou ovelha, por que? Porque Davi seria o pastor de Israel. Então, ele tinha que conhecer de bem, bem de perto o que era ovelha. Tá bom, Elias vai, avança nisso, o ribeiro seca, o corvo para de levar a comida, ele vai até a viúva de Serepta, lá na viúva de Serepta, ele vira e diz, pede um bolo para ela, fazer um pão, ela diz, é os últimos ingredientes para o último pão. E ele diz assim, pode fazer, porque não vai faltar comida na tua botija. E não falta comida na botija dela. Só que aí, ele passa por uma experiência marcante. O filho da viúva morre. E o que acontece com ele? Ela diz assim, vieste trazer a minha memória, o meu, ele é acusado. Você já foi acusado? Você já foi acusado injustamente? Quem já foi, levanta a mão, em alto e bom som. Deixa eu ver. Ele é injustamente acusado. E aquilo pesa dentro dele, de tal maneira, mas pesou dentro dele, de tal maneira, que ele disse assim, Senhor, até a esta viúva, quem eu me hospedo, mataste o filho dela. Ele aceitou a culpa. A culpa pesou dentro dele de alguma maneira. E no capítulo 19, ele entra numa crise de ansiedade e de depressão. Agora, nós não estamos tratando de pecado, nós estamos tratando das lutas da vida que podem existir sem que haja pecado dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Então, ele é acusado. Se não bastasse isso, ele encontra com Obadias, e Obadias diz que escondeu cem profetas, e aí diz, vai e diz Acabe que eu vou me encontrar com ele. Quando ele se encontra com Acabe, o que Acabe diz? lá vem o perturbador de Israel. De novo é acusado. Quem que estava trazendo todo aquele sofrimento para Israel? Ele. Porque foi na palavra dele que ele tinha dito que não ia chover. E Satanás se apropriou disso e acusou Elis. Porque a Bíblia ensina que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. Presta atenção. Se você foi injustamente acusado injustamente acusado Deus está te provando. Você está sob um ataque espiritual e você precisa entender que se Deus existe o diabo também existe. O diabo não pode fazer um movimento contra nós que Deus não permita só que Deus permite para que o nosso coração seja limpo e seja transformado. Você está conseguindo entender? Então a segunda pergunta tem a ver com transformação com mudança de natureza com mudança de caráter não tem a ver com pecado tem a ver com as nossas mudanças internas mas meus queridos é uma fase de batalha espiritual essa semana tinha tempo que eu não tinha problema nenhum no meu trabalho trabalho enroscou porque eu estou vindo para contagem hoje estava sentada com a minha filha a gente batendo papo um irmão liga uma coisa grave na família desliguei o telefone virei para a Jéssica e falei mas como a gente é provado quando você estuda em primeira João a fase dos jovens lá diz assim jovens vocês são fortes e tem desvencido o é a segunda pergunta porque o acusador é o diabo sabe o que que significa a palavra diabolos aquele que calunia aquele que difama meus queridos quando falamos dos outros quem que está sentadinho do nosso lado vocês estão me entendendo então não é para brincar tá bom então Elias passa por isso o que que acontece ele tem uma crise agora no capítulo 19 então ele entra numa crise severa numa crise de ansiedade ou de depressão mas para eu ser bem justo nós vamos estudar amanhã posso mudar o roteiro? posso ficar à vontade? a segunda pergunta está no capítulo 19 versículo 9 que fazes aqui Elias? a primeira é onde estás? a segunda é que fazes aqui? porque para a gente chegar naquele ponto alguma coisa houve alguma escolha houve dentro de nós vocês estão entendendo? então é essa pergunta que nós vamos estudar amanhã tudo bem? se coloca de pé é sexta-feira eu acho que se eu insistir vai ficar cansativo e a gente perde um pouco o valor da palavra tá? se possível abraça quem está aí do teu lado vai morar? Espírito de Deus oh Espírito de Deus se derrama sobre nós ajuda-nos a sabermos onde estamos e o que fazemos onde estamos nos ajuda dá-nos graça de irmos compreendendo a tua palavra eu oro em nome de Jesus amém Deus abençoe irmãos Deus abençoe